Esse minifilme deu autorização do Criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Vim para a Terra dos Gigantes Mama, aonde eu fui me meter? O que deveríamos fazer com ela, chefe? Não sei, mas ela é realmente pequena. Se você deixar, eu poderia ficar com ela. Você não consegue cuidar nem de um cachorro. Imagine dela. Olha, tenho certeza que eu cuidaria bem dela. Nem pensar. Você não tem medo de perder a vida? Por que é que você tá lendo minha mente? É que eu tava entediada. Chefe, podemos ficar com ela. Só até chegarmos no castelo. Coisinha fofa. É uma honra vê-la novamente, majestade. Bom, nossa ronda não houve nenhuma batalha. Porém, achamos algo peculiar quando a gente tava voltando. Nick, que tipo de coisa peculiar seria essa? Vai lá na frente. Ok. Achamos uma minigata. Mas infelizmente não sabemos a sua origem. Por favor, majestade. Nos diga o que devemos fazer com ela. Coitadinha. Você tá toda machucada. O que aconteceu? Responda. Tá. Eu também não sei. Eu só lembro de acordar naquele lugar. Eu não preciso da sua ajuda pra responder, Leon. Sinto muito, majestade. Bom. É melhor tratarmos desses machucados. Majestade, preparem um banho e roupas para esta senhorita. Eu sinto muito. Vamos. Será que chegamos a vê-la novamente? Claro que vamos. Ela é minha, ouviu? E eu com isso? Posso o que dizer com isso ou não? Meu faro não me engana, Leon. Então, do que tá esperando? Será que você pode sair pra mim tomar banho? Ah, mil perdoes. Eu tinha me esquecido que você era uma menina. Eu vou sair agora. Beijo que ficou grande em você. Vou pedir pra que costure roupas do seu tamanho. Bem? Me acompanhe. Ah, senhor majestade. Pois não? Obrigada. Não, tem que agradecer. Caramba, ela é rápida. Então, me conte mais sobre você. Bopão, eu vivo com os meus irmãos e minha mãe. Entendi. E por acaso, quantos anos você tem... Ah, perdão. Eu sei que é mal educado perguntar a idade de uma dama. Ah, sim, mas eu não me importo muito com isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho 17. E você? Eu tenho 20 anos. 20? Mas você parece tão mais jovem. É, eu sei disso. Escuto com bastante frequência. Majestade, hora de dormir. Ah, puxa. Eu queria conversar um pouco mais. Podemos conversar mais amanhã, majestade. É, você tem razão. Ah, desculpa, majestade. Cheguei muito perto. Não, não tem problema. Então, boa noite. Boa noite. Majestade, conheça a minha filha, princesa Athena. Muito prazer, vossa majestade. Ela é bem bonita. É uma de suas pretendentes? É, sim. Meus pais me enviam algumas pretendentes pra que eu possa me casar logo. Você deveria se casar com ela. Ela parece ser uma pessoa bem legal, além de ser muito bonita. Me desculpe, senhor, mas eu não estou interessado. Mas o nosso contrato de paz continua firme. Bem, uma medida levou-se até a sua carroça. Muito obrigado, majestade. Você foi muito gentil. Mas fiquei com pena dela. Ela parecia ser legal. É, eu também. Mas eu realmente não estava interessado. Além disso, eu acredito em destino. Então, estou esperando ele me enviar a minha futura rainha. Mas como você vai saber qual é a sua rainha? Ah, não sei. Talvez eu sentirei ou alguma coisa assim. Ei, você está acordada? Já acabou. Sim, acho que sim. Majestade, estamos prontos para começar a ronda. Estamos esperando a sua permissão. Permissão concedida. Majestade, eu poderia levar a minigata conosco? Mas, por que quero levá-la? Talvez ela possa ser útil para lugares pequenos. Ou se acharmos outra da mesma espécie? Requisição negada. Me desculpa ser rude, mas quero saber por quê. Ora, veja bem. É porque ela não está em condições para rondar. Entendido. Mas que cara chato. Pois é. E aí, ele deixou você trazer ela? Não. Ué, mas por quê? Parece que ele se apegou à minigata. Tá. Vamos fazer o quê, né? Ele é o rei, afinal? Vamos tentar parar com isso. Não sabemos as reais intenções dela. O que há com esse cara? Poxa, Leon. Acabou de conhecer a garota e já está gostando dela. Impossível. Para de confundir as coisas. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Chefe, com todo respeito, ela é minha. E eu com isso? Eu já disse que vocês confundiram. Eu e a Kelowna nunca seremos um casal. Aliás, você não tinha se declarado para mim há dois anos atrás? Mudou de opinião tão rápido. É, você é diferente. Se você diz... Se você diz... Sua majestade, você precisa deixar ela aqui. Então pra que eu vesti ela, se ela iria ficar aqui? Você não se lembra o que a princesa Madison fez com a última garota que foi lá? Fique tranquilo. Eu vou ficar bem. Pode ir sem mim. Vocês estão bem próximos, né, Leon? Para de tentar me provocar. Ah, então você se irrita com isso? Fique quietinha me esperando, ok? Leon, ela é sua responsabilidade agora. Qualquer coisa que acontecer com ela, você irá se responsabilizar. Sim, majestade. Scarlet e Samuel vão comigo. Você fica aqui, Leon. O quê? Por quê? Por quê? Eu não quero que aconteça algo com a Kai. Então você fica aqui. Sem mais discussões. M-mais? Não! Escutou, né? Cuide bem de mim, ok? Isso é culpa sua. Ah, mas pelo menos podemos nos conhecer melhor. Isso não vai acontecer. Fica quietinho aí. Tá legal? Ah, olha. O leão tem orelhas de raposa. O que você tá fazendo? Não te disse pra ficar quieta? Ah, tá bom, seu chato. Ei, ei. Por que você tá chorando? Se eu ajucou? É porque eu estava com medo, idiota. Isso doeu. Ela tá viva. Não posso levá-la ao costeiro. Então eu preciso levar ela na floresta. Talvez ela tenha algum remédio. Princesa Madison, me perdoe se isso é rude, mas a gente já veio aqui. Oh, sério? Eu não percebi. Majestade, você não tinha uma reunião com os reis da redondeza? Sim, verdade. Agora que eu me lembrei. Majestade, espere um minuto. Eu ainda tenho muitos lugares pra te mostrar. Senhorita, se me atrapalhar mais uma vez, irei mandar cortar a sua? Me desculpe, princesa, mas eu sou mais forte que todos os seus guardas juntos. Ele ficou esperando eu acordar? Tentando fugir? Não, não. É que eu vi alguém da minha altura. Tem certeza? Sim. Sim. Não sinto o cheiro de nenhum ser por perto. Não está tentando mentir, não é? E por que eu mentiria? Você me salvou. Mas foi eu quem te fiz cair. Tinha me esquecido. Precisamos voltar. Se segure direito, ok? Ué, cadê o Leon? Já era pra ele estar aqui. N-n-nonde está Kai? Se acalme, Majestade. Eles vão voltar logo. Sinto muito, Majestade. E eu... A culpa foi minha, tá bom? Eu sou muito desastrada. Ele não tem culpa de nada. Bem, se você está dizendo, então tudo bem. Ai, fico feliz que finalmente eu vou dormir. Não é, Majestade? Majestade? Ele dormiu? Majestade, por favor, pelo menos tire sua coroa. Acho que isso foi um não. Por que a gente estava dormindo abraçado? Majestade? Espera. Será que aconteceu alguma coisa? No que será que ela está sonhando? Majestade, me desculpe um pouco. Há alguns meses se passaram. Durante esses meses, Kai ficou ainda mais próxima de Cars. Como também teve a chance de ficar mais próxima de Leon. Scarlet e Samuel ajudaram Kai a procurar um jeito de sair do mundo dos gigantes. Eu não consegui achar uma sequer informação. Mas o pior é... Não tem mais bibliotecas. Pelo menos, se eu nunca voltar, tem como me entreter. Me entretenha, livro! O que é que está acontecendo aí em cima? Esse livro é ótimo! Espera um pouco. Quando você conseguiu esse livro? Ah, a Scarlet me levou a uma biblioteca. Isso é ótimo. Então prossiga assim. Não? Kai! Por que você está tentando ir embora? Kai! O que é que está acontecendo? Infelizmente, você teria que ficar aqui até parar com esses pensamentos, Kai. Majestade, espere! Não precisavam fazer isso. Eu não entendo. Não tem nada de errado em querer ir pra casa. Quantas horas já se passaram, Weng? Minha cabeça está doendo. Será que se eu chamar aquele cara, ele vem? Por favor, se você estiver escutando isso, me ajude. Claro que ninguém vem. Talvez aquele cara era só fruto da minha imaginação. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não! Não, por favor, não vá embora! Não! Kai! O que foi esse barulho? Kai! Ela se foi! O que? Eu te disse pra tirá-la de lá! Senhor, calma, Scarlet, não! Esqueci a calma! Majestade, por favor, saia do quarto! Eu não devia ter me exaltado. Isso foi culpa minha. É muito bom te ver, mãe! Hoje, minha filha, nos vimos não faz nem alguns minutos. Fim ou apenas o começo? A gente está tão bem! Um presente aqui do canal! Beijo! Beijo!